Aê, 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 ô! Aê, pigaia! Fudeu, caralho! MCTMJ e o papo é reto, avisa lá! Cheguei! E por que aqui o bagulho é louco? Vem com nós assim que é Mandelão tá estralando, esse eu fiz pra tu mulher Aê, ô! Vem! Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Esse é o DJ autêntico Autêntica, verdade pura E por que aqui o bagulho é louco? Vem com nós assim que é Mandelão tá estralando, esse eu fiz pra tu mulher Aê, ô! Vem! Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Esse é o DJ autêntico Autêntica, verdade pura Autêntica, verdade pura Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda, joga a bunda e vende ré Estremece essa bunda e vende ré